Eu quando tinha 8 anos indo apagar a luz da cozinha Isso acontece comigo até hoje? Estamos de volta com os memes aleatórios Eu sozinho em casa e ouço um barulho na cozinha Eu, tem alguém aí? Alguém, não Eu, que susto Como assim alguém fala não? É, tem alguém aí? O fantasma Não Gente, esses dias eu ouvi um barulho de... Era bem de noite assim Manjericão começou a latir É, no telhado, foi bizarro O que será que era aquilo? Acho que era um gambá É, eu também acho que era Pulve, quando você vai cair no banheiro, mas pega o shampoo anti-quedas Ai, ai, aí se salvou Esse tipo de humor que o povo brasileiro precisa É desse mesmo Precisamos de mais pessoas igual o Jão 7 Muito bom, virei fã Vou até dar like aqui, ó Deu like mesmo? Parabéns Mas com o perfil do Manjericão Eu tô loucado no perfil do Manjericão Vai ver que um cachorro curtiu a publicação dele Eu vendo o povo falando que não come comida de festa junina Mas de duvidar, eu como até a madeira da fogueira Eu amo comida de festa junina Essa musiquinha é muito boa, né? Quando a comida chega e o chinelo da minha namorada tá dando sopa Ah, ele vai assim buscar a comida, não? Ah, porque eu... Às vezes o chinelo dele tá longe Se eu pego o chinelo da Manu, metade do meu pé fica pra fora E se eu pego o dele, parece que eu tô em cima de uma canoa Exagero Eu, a meia hora rindo de uma mensagem que eu mesmo mandei Me sentindo a pessoa mais engraçada do universo Eu sempre Sempre que eu gravo áudio, eu ouço de novo pra... Olha eu Colocou óleo? Não, ele colocou uma maquininha que gira a água Aí depois ele deu a água girada pro cachorro E o cachorro faz o quê? Como que ele fez o cachorro girar desse jeito? Tem que dar água girada A gente pega um pote de água, mexe com uma colher assim e dá pra ele tomar Eu sempre fiquei em dúvida, por exemplo, a vaca dá leite Ela não dá leite Ela dá o quê? Você tem que ir lá e tirar, ela não dá Bom Se a gente der morango pra ela, vai sair leite de morango? Ou chocolate? Leite com chocolate? Minha mãe falava isso, eu me enganava quando eu era criança A gente tava andando na estrada de terra e falava assim Olha, aquela ali são as vacas brancas Eu falava, vaca branca? É, essas daí... Sua mãe falava isso Aham Essas daí dão leite Falava, ó... Aquelas ali são as vacas branca e preta Eu, é? É, elas dão leite com café Aí eu... E aquela ali são as vacas marrons Aquela dá leite com chocolate Eu, mãe, tinha que fazer só daquela, então é melhor A primeira fake news da história Quando minha mãe fala que não dá pra passear porque tá chovendo Ai, tadinho Isso às vezes acontece Põe uma capa de chuva, né, num cachorro Não, mas não dá porque a barriguinha fica toda molhada Pior é as patas, que ela vai pisando na água A água vai voando nas patas, vai molhando tudo Eu, quanto tá? Vendedor, tá 50 Faz por 40? Tá Dou uma nota de 50 O vendedor buga As vezes você precisa dos 10 pra comer um pastel Prioridades, né? Eu assistindo filme repetido depois de procurar por duas horas algum filme novo Ah, sim É melhor você assistir uma coisa que você sabe que é bom Do que você pôr um filme ruim e perder seu tempo Sabe o que é chato? Esse tipo de pensamento em restaurante Por exemplo, quando a gente vai num restaurante novo E a gente pensa Ah, o que será que eu peço? Aí dá vontade de pedir aqueles pratos diferentes, assim, que parece bem, sabe? Umas coisas que você nem conhece o nome Só que ao mesmo tempo você fica com receio, né? E se for ruim? Vou pedir fritas com carne, que é mais certeza de ser bom Este aqui é um manjericão Este aqui é um cão chamado manjericão E esse aqui é um manjericão no cão manjericão E esse aqui é um cão chamado manjericão debaixo de um manjericão E esses aqui são o moletom do manjericão E se liga, porque tem promoção Até 50% de desconto Até terça, dia 11, 50% de desconto nos moletom do manjericão Essas estampas também tem camisetas e também tem do Robson Me deu uma pizza, mano Então, aproveite a promoção e compra o moletom do manjericão Quando eu tô dormindo e alguém me acorda só pra perguntar se eu tô dormindo Sai, o Francisco Gabriel Tá dormindo? Tá dormindo? Ô, você tá dormindo? Agora não, né? Me acordou? Quando eu tô mexendo no celular na sala de aula e esqueço que deixei o volume no alto Nossa, tem umas pessoas que tem um celular que faz muito barulho, né? Tipo o quê? Não sei, sei lá, se tá no mercado, aí parece que a pessoa tem uma caixa de som no bolso Que começa a tocar muito alto Ah, sim! E esse delay aí? Eu não sei, eu tava pensando que tá chegando a hora do almoço e eu quero lanche Minha meta de vida é alcançar a paz de espírito desse cachorro Ó, esse aqui não tá com paz de espírito, não Parece que ele é um ser divino, ó, brilhando na luz do sol Aquela criança que não quer tirar a fantasia Inteiro com essa fantasia, filha, tem que tirar, não tem como tomar banho com ela, não? Tem sim Ai, meu Deus do céu Ai, eu sempre gostei de usar fantasia no dia a dia, assim E você não tirava a fantasia? Não queria tirar mesmo Você usa até hoje, né? Tem uns personagens do canal Eu indo procurar o Instagram de todos os atores da série que acabei de assistir Nossa, eu fazia isso Não, eu gosto de ver a idade dele Porque a indústria cinematográfica nos engana muito Você tá mó assistindo uma série de adolescente Aí o pessoal tá no colegial Fala, nossa, quando eu tava no colegial eu não era assim, não Aí você vai pesquisar a idade das pessoas tem 30 anos É mais velho que a gente hoje em dia Quando eu percebo que tô botando pasta na escova de dente Sendo que minha mãe pediu pra pegar a vassoura Ai, às vezes o cérebro buga Aconteceu isso agora há pouco Não, às vezes eu escovo o dente duas vezes Eu não sei o que acontece Tipo, eu escovo uma vez Aí tá, ah, escovar o dente Aí eu coloco a pasta Mas eu já escovei Ah, mas agora que eu pus na pasta eu vou escovar de novo Isso acontece comigo no banho Eu tô lá me ensaboando Aí eu tomo banho Você não lembra se você se ensaboou ou não Exatamente Aí eu tenho que me ensaboar de novo Porque eu não vou ficar suja Quando eu chego na sala da pessoa e ela me oferece um cafezinho passado na hora Ai, que delícia Um cafezinho Um bolinho com café, gente É tudo de bom É tudo de bom Bolo, pão, café, pão de queijo Café da manhã hoje da Manu foi a coisa mais aditória do mundo É, sabe quando tem sobras e aí não tem nada inteiro de nada? A Manu queria testar se ela conseguia fazer um pão de queijo sem usar o forno É, porque demora o forno e a fria, eu queria uma coisa rápida Aí ela pegou um pão de queijo, colocou no micro-ondas pra descongelar Aí pegou a frigideira e cortou no meio e fritou eles Deu certo, aí eu comi um pão de queijo, um pão francês e metade de uma tapioca com manteiga Porque era isso Quando eu vou brincar com meu pai e ele fala Sai pra lá, bafo de bosta Isso acontece com o angelicão, mas eu não falo assim não Mas às vezes ele tá com um bafo ruim Tá mutirando Pulve, quando você percebe que seu melhor amigo é na verdade apenas um estranho que você decidiu confiar um dia É verdade, né? Minha esposa é uma estranha que um dia eu decidi confiar também Tá vendo? Ele tá aí até hoje Eu Por que não podemos ir até o sol? Astronauta, porque lá é muito quente Então a gente vai à noite Hoje cedo eu vi a lua aqui E a lua tava tão grande, gente Hoje cedo que eu pensei Ah, ela deve tá perto Porque a lua às vezes aparece de dia Não é todo dia, é só às vezes E o sol não aparece à noite Eu tendo ataques de felicidade porque tá frio e a cama tá quentinha É que é muito gostoso deitar numa cama quentinha quando tá frio Quando tá calor, você deita na cama e é tipo, é cama E de manhã você é guspido da cama Mas quando tá quentinho, você deita naquela cama quentinha assim Parece que aquece até a alma Lá em Ribeirão Preto era muito quente Então todo dia eu era cuspida da cama, assim que acordava Aqui não, aqui eu não sou cuspida Porque a cama é quentinha Quando alguém tá comendo com alguém te olhando Ai, cai tudo Sim Aí você tá comendo que nem um lard, né Aí alguém te olha, você derruba molho na camisa Quando você estiver pensando em desistir de tudo Lembre-se dessa frase de Winston Churchill Ah, agora tudo faz sentido na minha vida A frase do lado é muito coitada da pessoa Quando você pensar em desistir de tudo, lembre-se, você não tem nada Não sei se a pessoa fica mais triste ou fica um pouco feliz depois dessa É, né Assim que se testa a potência do motor Nossa Que isso O banco foi pra trás Que carro que é esse pra fazer isso? O cara foi lá Ai Olha lá, quando a tomada é três pino e você não tem três pino Nossa O que você faz? Também não dá Ué, como que vai entrar? Nossa Não faça isso em casa pra você não pôr fogo na sua casa É só comprar um negócio que funciona, né Olha lá Olha lá, acontece isso com a sua casa, caso você faça isso Não pode fazer Marque alguém e não diga nada Marca a Manu Não Siga uma Manu no Instagram Manu de Gílio Nossa, que coisa gostosa de se ver Olha, perfeitinho Ah, que paz na fora Ah Que ódio no final, tava tudo indo bem Aí o cara Eu, quando o professor de matemática me pergunta Cadê os cálculos? É Ai, gente Fiz de cabeça Vai martelar Por que crianças riem disso, né? Ah, ele achou muito engraçado Eu achei que ele ia colocar a cor no lugar certo, hein Mas ele é muito bebê pra isso Ele só ia rir mesmo É Now look down Look down É um lobo Os professores depois de descobrirem que já deram aula pro irmão de fulano O nariz é idêntico, véi O olho nem se fala, véi O cabelo é idêntico, véi Sim, os professores ficam assim Ok, mas o cachorro de vocês atende as visitas? Não, o meu rosna pras visitas Não, ele rosna pra quem invade o quintal e não é visita Se for uma visita legal, ele lambe Bateu no portão Cachorro vai abrir? Abriu! Gente! Não, ele não deve ter abrido Acho que foi a pessoa, né? Só acredito vendo Eu vendo Quando tenta impressionar o sogro no jantar Ah, tá abrindo aqui o vinho Opa, vou impressionar, hein Ah! Impressionou nada O mosquito que fica na parede Vendo jogar água nele sem motivo Meu Deus A gente faz muito isso, né? Tem um mosquitinho na parede que pega água Nossa, acabei de pensar que faz muito tempo que eu não vejo um desse Aqueles que tem asa de coração, né? Aqui não apareceu mais Ó, enchendo o balão Enchendo o balão Não é nada, não Só tô enchendo o saco Só tô enchendo o saco Eu, três da manhã, tentando achar o lado longo da coberta Ai, às vezes ela tá... Às vezes ela tá daquele jeito que tá assim E seus pés ficam pra fora Aí você tem que... Ai, cadê? É difícil Cadê a parte comprida? Eu, quando tinha oito anos, indo apagar a luz da cozinha Tá louca? Isso acontece comigo até hoje? Você vai andando e volta correndo? Às vezes eu tenho medo Fico em casa e me deparo com isso O que? O que aconteceu? O cachorro feliz? Como que o cachorro subiu em cima da máquina? Estourou um cano aqui? Esse vídeo tem muitas perguntas e nenhuma resposta Quando você tá naqueles banheiros que a luz é por sensor Ai, sim! Ai, odeio! Eu odeio assim Odeio Ai, sim! Nossa, tem os de shopping que é assim Aí você tá tipo mó fazendo xixi em pé e apaga E você tem que continuar fazendo o seu xixi e fazendo assim, ó Exatamente Pra luz perceber que você tá ali dentro Horrível Eu perdindo no oceano, criando uma salada de frutas Ai, agora deu, né? Todo mundo fazendo meme do meme Salada de fruta chega em qualquer lugar Aí, ó, bailarina E aqui na roça do meu pai, até as galinhas estão aprendendo a fazer também com ela A galinha tá imitando Como assim? Que bela sacada Oferecimento, oferecimentos Foi uma boa sacada Ai, ai A rua inclinada que eu já vi nada a vida Nossa, essa frase tá sem concordância Olha essa rua, meu Deus Que isso? Olha lá o carro passando lá em cima Olha essa rua Meu Deus Acho que tem carro que não sobe aqui Teve uma vez que eu viajei com a minha família e o carro do meu pai não subiu É, uma rua assim? É, não subiu Era um carro antigo e muito pesado, sabe? Eu não sei Eu acho que ele deu a volta e foi pra outro lugar Levei meu cachorro pra creche pela primeira vez, pra fazer amigos Mas descobri que ele é introspectivo Cachorro pra creche pela primeira vez pra fazer amigos Mas descobri que ele é introspectivo Ele ficou no cantinho sozinho Ah, mas também os cachorros dessa creche são grandes, tadinho Tô com saudade de levar o manjericão na creche Faz tempo que ele não vai Faz tempo que você não vai lá ver os almigos, né? A creche do manjericão só tem cachorro igual ele, pequenininho Então não tem problema Pausa, pausa, pausa Hora de lançar esse avião Mas o que esse avião significa? Aguarde, em breve teremos um lançamento incrível pra vocês E não, não é um livro Em breve Se você quer ver mais memes com a gente, clica nesse vídeo aqui que tá muito engraçado E beijo com o Fluminhas Tchau, tchau Obrigado.